Que decepção. Eles vão temer. Mergulho em trevas. Tolos cegos. Lá vai, fogo! Juba de fogo! Dois rukas, Sage... Sage pra esquerda, Sage pra esquerda. Ah, mano, que p*** de jogo é isso. Hahaha! Um rukas, um rukas, o outro não tem caos. Rukas, rukas, rukas. Dois rukas. Sei exatamente onde você está. Gasta um minuto. É isso. Caralho. Meu Deus, que sprays vir, gente. Última rodada antes da troca. Não, não era nada. Leva essa porcaria aqui. Barreira criada. Boa! Tô em cima! Tô louco! Tô em cima e não vi! Contra um jogador vivo! Bota um jogador vivo! Bota do dado. Pai! Muita de giro, véi! Muita véi! Oh garoto, mexe em bala! É o respeito que está perdendo! Diga que o cara se difusou! Oh, da onde? Que porra? Que porra? Que porra é esse cara? Que porra é esse cara? Que porra é esse mano? Tem aqui? Não, mano. Acertei, Paulo? Essa é um inimigo. Tá bom, né? Tá bom. Tá lá, tchau. Calorante é mais da hora, hein? Vai pro chão! Jesus! Eliminado! Três na batida! Aqui! Você estava na frente! E aí, caramba! Tá em dia a skill! Nossa! Spike plantada! Scout aqui, Saulo! Tem phantom também! Arma aqui! Que porra é isso! E aí, vocês podem jogar! Eu recomendo! 3 aulas! Perçao em inimigo! 4 aulas! 3 aulas! 1 a 2! 3 aulas! 1 a 1! 3 aulas! 3 aulas! 3 aulas! 5 aulas! 3 aulas! 3 aulas! A f***a. Matou. Ah, conseguiu fugir. Gasta um inimigo. Que isso? Que é outra? Primeiro só vai ter nada. Gasta um inimigo. Tá dentro da parte do dedo. Mano, eu mostro a Spike, temos isso. Ai, janelão, janelão, janelão. Preciso tá salvo. Tô meio um, tô com um de vida. Tem arma no chão pra você, é, seu pé. Eu já saio com ela, na verdade, né? Mas eu dropei uma arma pra você boa. Ah, eu saio de tanto. Gasta um 30 segundos. Eu sabia. Que cara... Eu vou curar o cara lá. Vou te curar, Nina, calma aí. Pra você. Valeu. Plantando lá? Não sei se tinha que ficar dado ali, ó. Spike plantada. Calma aí, vamo entrar juntos, pera aí, ó. Do lado da parede aqui, né? Do lado da parede aqui, né? Nice! Spike plantada. Ele não. Morreu. 1 game 1 tomando a visão 1 game 1 1 game 1 último jogador vivo já está um inimigo tá com as costas Nossa, paga. Dá pra mudar a fake tranquilo. Fica com a parede no meio, tá meio? Vai reviver. Resolveu o Hanjangang. Que linda. Ah, mano. Sua missão não acabou. Retorn. Algo acertei. Vai. Tá no bombe. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Cuidado. Ficar um pouquinho, Saulo. Dá uns tiros só pra... Ele vai acabar com o passar. Me avisa se o cara entrar pra dentro do bombe. Tão dentro do bombe. Não existe fuga! Tá embaixo do Saulo, velho. Que legal não resistir. Ah... É... 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 Infecto. Chega. Tomando a visão. Chega! Cortando a visão. Ah, não deu. Decepção. Ah, Seat voltou pra... Pra base. Último jogador vivo. Meu Deus, meu Deus. Nossa, tem que morrer dois cabos mais em V9, velho. Stinger. Errou. Spike plantada. Festa mínima. Que não. Eles já descobriram que lá é o caminho da felicidade. Eles vão temer. O último jogador vivo. Caralho. Paula, ela tá com menos 70. Ela vai cair em ti. Ué? Será que ela te viu? Fui pegar a Spike só. Pô, eles se ligaram que me mataram e eu sou o cara da B, né velho? Da A, que eles... Fui pegar a Spike. Vai empantada. Vai empantada. Tomando a visão. Tomando a visão. Dois, desgraça. Onde ela tá um inimigo em três anos! Desgraça, devia ter usado a paralíana! Ah, como me apresse Não dá pra ter Não, se tivesse dado, teria até sido muito bonito Não, se tivesse dado, teria até sido muito bonito